Salve, salve, investidores. Vamos dar uma olhada no comportamento dos setores na semana. Eu estou com o fluxo e a rentabilidade dos setores na semana. Então nós temos o IFNC, o IEEX, o UTIO, o IMAT, o INDX, o IMODEM e o RICOM. Nesse quadrante vermelho ele representa o fluxo de venda. No quadrante verde o fluxo de compra. E o destaque na semana, conforme nós vimos aqui no gráfico, foi o IFNC. 19.151.600 lotes na compra, enquanto o ICOM foi o setor que mais teve venda, aliás o único. 72 milhões de venda na semana. Então, destaque para o IFNC, inclusive em performance, ele teve uma alta em média de 1.67 na semana, com 19 milhões. 19 milhões não. É isso, 19 milhões na ponta compradora. Boa compra entre os índices. Esse índice remete o desempenho dos setores durante a semana no Ibovespa. E o ICOM, maior venda da semana, inclusive o único que teve venda, uma queda aí de 0,53 e 72 milhões de lotes na ponta vendedora. Na olhada nessa performance em termos percentuais, 41% das compras representou para o setor IFNC. O IEEX ficou com 24% das compras, 21% das compras por útil, o INDX com 7%, o IMOB com 3% e o IMAT com 1%. Vamos dar uma olhada na performance do dólar e do fundo do índice. Agora, nesse caso aqui, nós estamos monitorando as corretoras estrangeiras. Então, a performance das corretoras estrangeiras em relação à performance, não desculpe, o fluxo das corretoras estrangeiras no fundo do índice. Esse sim remete à performance do índice Ibovespa. Então, é um fundo de investimento, é um ETF, que está atrelado à sua performance, é o Ibov. E o fluxo das corretoras estrangeiras no dólar. Então, durante a semana, nós tivemos 25 milhões na ponta vendedora para o dólar. O dólar sai dos 4,85 para os 4,89, uma semana até de alta para o dólar. Porém, com o fluxo vendedor por parte das corretoras estrangeiras. 25 milhões na ponta vendedora para o dólar. Já no fundo do índice, ele teve até uma queda, né? Ele sai dos 22,25 para 21,66. E com um aporte de 90 milhões por parte das corretoras estrangeiras na ponta compradora. Dá uma olhada aqui nas últimas 4 semanas, como que está o comportamento dos estrangeiros. Então, o fundo do índice, ele acaba repetindo a performance do Ibovespa. Então, tendo uma entrada muito forte das corretoras estrangeiras, do fluxo estrangeiro, nas ações que acompanham o Ibovespa, o mesmo acontece com esse fundo do índice. Então, nas últimas 4 semanas, uma entrada forte de 1,6 bilhões, né? 1,6 bilhão e 680 milhões na ponta comprador. E ele sai dos 108,70 para 121,66. Uma alta, uma performance positiva e com entrada forte dos estrangeiros, né? Já o dólar, 126 milhões na ponta vendedora. Então, dia 30 de outubro, ele estava sendo cotado a 5,04. Chegou até a ter uma alta aqui para o 5,05 e depois ele caiu e veio buscar aqui a região dos 4,85. Enfim, ficando até abaixo dos 4,91. Então, fluxo forte no índice Ibovespa, no fundo do índice Ibovespa. E fluxo forte também por parte das corretoras estrangeiras, só que no caso do dólar, na ponta vendedora. Então, semanalmente eu vou estar trazendo esse estudo para vocês, em relação à performance dos setores na semana e o seu fluxo, né? Se foi de compra, de venda, enfim. E a performance também das corretoras estrangeiras no fundo do índice e no dólar. Então, é isso. Mais um estudo semanal atualizado em relação ao fluxo. Dessa vez, no fundo do índice, no dólar e também no próprio índice setoriais, né? Nos setores, nos respectivos setores, a sua performance e o seu fluxo durante a semana. Então, é isso, pessoal. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos investidores. e esse foi mais um estudo semanal atualizado aqui para vocês. Então é isso, pessoal. Eu termino o vídeo por aqui. Forte abraço a todos e fiquem na paz. Forte abraço a todos e fiquem na paz. A CIDADE NO BRASIL